Eu quero comunicar a vocês algo que acabou de acontecer. O nosso querido deputado estadual, capitão Assumpção, do nosso partido, do Espírito Santo, um deputado conservador, deputado do PL, aliado do nosso presidente Jair Bolsonaro. E ele foi levado, teve uma busca e apreensão já há algum tempo, estava com tornozeleira eletrônica e tive a informação que ele acabou de ser preso dentro da igreja. A informação que eu tenho, ele é cristão e ele é da igreja cristã Maraná e é um crente comprometido com Deus, com a palavra de Deus, com os valores e ele acaba de ser levado para a polícia federal. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro